Galinha 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 Você faz muito frio, de tarde muito calor Por aqui quando eu cheguei, arrumei três namoradas A primeira é solteira e a segunda é separada A terceira é viúva, das três é a mais danada A primeira tem uma pinta bem no meio das costelas A segunda também tem bem pra cima das canelas A terceira eu não conto onde fica a pinta dela Eu, mas a minha mulher é fácil de combinar Eu saio pra beber pinga, ela sai pra passear Eu, mas a minha mulher nós sempre combinou Eu chego de madrugada e ela ainda não chegou Eu gosto aqui de Goiânia não é à toa É aqui que a gente vê menina boa Eu sou um rapaz solteiro e moro na roça Quando escudimos a bonita da anga larga e da perna grossa Eu gostei Eu gostei Eu gostei Legenda Adriana Zanotto